Item de número 3, processo 48.500.005405-2016-03. Trata-se de homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários, CAFTS, a serem incorridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nos anos 2017 e 2018, na implementação e gestão da liquidação financeira da receita de venda das usinas Angra 1 e 2, dos contratos associados à energia de reserva, da liquidação financeira relativa às cotas de garantia física e relativas à gestão da conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifárias, CCRBT. Relator, diretor Reif Barso dos Santos. O decreto 6.353, de 2008, estabeleceu que os custos administrativos, financeiros e tributários decorrente da contratação de energia de reserva serão rateados entre os usuários finais de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, incluindo os consumidores e autoprodutores apenas na parcela da energia decorrente da interligação ao Sistema Interligado. A resolução normativa 337, de 2008, disciplinou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deverá encaminhar, nela, até 31 de outubro de cada ano, uma estimativa mensal dos custos administrativos financeiros e tributários a serem incorridos na gestão de contas de energia de reserva CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva, conforme o parágrafo 2º do artigo 22 da referida resolução. Essa estimativa deve ser homologada pela ANEL. Sendo assim, em 31 de outubro de 2016, a CCR encaminhou oito correspondências, solicitando a aprovação dos custos financeiros e tributários associados aos assuntos listados nos quadros 1. Então, no quadro 1, nós temos os protocolos, as correspondências da CCR e o assunto. Então, basicamente, a contratação de energia de reserva para 2017 e 2018, um capto suplementar da cobertura dos custos para efetuar ajustes no modo de energia de reserva no sistema CLIC-CCR, a uma personalização da liquidação financeira de ANGRA 1 e 2, para o bien de 2017 e 2018, contra a centralizadora de recursos das bandeiras, para o bien de 2017 e 2018, ou a personalização da liquidação financeira das cotas de garantia física, também para o bien de 2017 e 2018, e um capto suplementar de cobertura dos custos para efetuar os ajustes no modo de cotas de energia nuclear do sistema CLIC-CCR, além da capto suplementar associada à personalização da CCRBT para a cobertura dos custos para efetuar os ajustes no sistema CLIC-CCR, e também para a cobertura dos custos para efetuar ajustes no modo de cotas de garantia física do sistema CLIC-CCR. Em 7 de dezembro de 2016, a SRM emitiu a nota técnica 265, na qual analisou as correspondências supramencionadas, visando a homologação dos valores. Em 12 de dezembro de 2016, em sessão do sorteio público-ordinário, o processo de freio distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se de homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela CCE, na gestão de contas setoriais, nos termos do artigo 3º e 3º A, da Lei nº 10.848, de 2004, e no parágrafo 5º B, do artigo 13, da Lei nº 10.438. Os procedimentos para homologação e fiscalização dos custos são regulados pela Resolução Normativa nº 751, de 2016, sendo que a presente homologação não afasta o poder fiscalizatório da ANEL para apurar a efetiva comprovação dos custos efetivos. Assim, a Procuradoria considera que as minutas de resoluções homologatórias estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. A nota técnica 2005, da SRM, traz de forma detalhada o histórico dos custos encorridos para cada conta e a estimativa indicada pela CCE para o julgamento de 2017 e 2018, explicitando a motivação das alterações. De acordo com a CCE, os custos administrativos financeiros e tributários totais estimados para 2017 apresentam uma variação de 74% em relação a 2016, principalmente pela necessidade de adaptação do sistema CLIC-CCE e pela inclusão dos custos indiretos, conforme a Tabela 1. Então, na Tabela 1, nós apresentamos os anos de 2016, desde, nesse caso específico, a gente tem um valor inicialmente real, mais o estimado, o estimado para 2017 e o estimado para 2018. Tudo isso associado aos seguintes custos, cota bandeiras, ANGRA 1 e 2, cota de garantia física e CONER. Isso dá um total de 3,122. Observe que, no caso específico de 2016, é apenas uma avaliação do valor efetivamente previsto e efetivamente realizado e, no caso de 2017, consiste em uma estimativa. Então, para a Cota de Bandeiras, tem uma expectativa de investimento de 1,336. Para a ANGRA 1 e 2,92 milhares de reais, cota de garantia 1.247 e CONER 2.768. Isso dá um total de 5.442, que corresponde a uma variação de 74%. E, quanto a 2018, essas mesmas contas são elencadas e, nesse caso, o valor total passa a ser 4.882, com uma variação negativa de 10%. A CCE também apresentou, pela primeira vez, valores na rubrica custos indiretos para os CAFs, mas não apresentou justificativa detalhada para tais custos, apenas informa que são em função da quantidade de horas dedicadas aos respectivos processos, o que impede a identificação de tais despesas. Assim, acompanho o entendimento da SRM de que esses custos diretos não devem ser considerados para aprovação das estimativas para 2017 e 2018, tendo em vista tratado de horas trabalhadas pelos profissionais de CCE, cuja segregação na fase de homologação de estimativas e custos não é viável. A correta alocação desses custos somente é possível se for realizada uma ação de fiscalização que consiga segregar, de modo inequívoco, a dedicação dos profissionais à atividade relativa ao mercado de energia elétrica, das atividades relativas a cada uma das contas sobre gestão da CCE, no caso, CONER, Cotas de Garantia Física, CCRBT, ANGRA 1 e 2. Então, nós fazemos uma análise por conta. A primeira, a conta centralizadora de bandeiras. Avaliando a conta centralizadora, a estimativa para o ano de 2017 será de 1,333 milhões, o que representa 64% de aumento em relação a 2016. E, para 2018, a estimativa será de 826 mil, o que representa uma redução de 38% em relação ao valor de 2017. Detalhando o histórico de custos efetivamente realizados e as estimativas apresentadas na carta CCE 2654-2016, temos o que consta na tabela 2. Então, na tabela 2, nós temos os principais custos abertos da conta de bandeira, que consiste em auditoria independente, serviço jurídico, liquidação financeira, recurso humano, outras despesas, sistema da conta bandeira, certificação, consultoria, custos indiretos. Então, esse valor total para 2017 dá 1,3, conforme citado, para 2018, 826, quando computamos também 2016-2015, até faz um valor total de 3,5 milhões. Nota-se que o crescimento dos custos referentes à CCRBT para o ano de 2017 é explicado em sua maior parte pela existência de dispêndios que não ocorreram nos dois anos anteriores, tais como os custos com certificação e consultoria, além de custos indiretos, estes últimos que, como explicado anteriormente, não serão considerados para aprovação das estimativas para 2017-2018. O aumento dos tributos com PIS e COFINS reflete um aumento ocorrido nas demais rubricas. Com relação aos custos com certificação, o valor estimado para 2017 considera duas certificações referentes ao modo de repactuação do risco hidrológico, no caso, as versões 7.0 e 7.1 do sistema CLIC-CCR, e para 2018 não há previsão de realização de certificações. E com relação aos custos com consultoria, o valor estimado para 2017 leva em conta a contratação da Fundação Estúdio de Pesquisa Contábeis Autoriais e Financeiros para revisão e esclarecimento do plano de contas da CCE com emissão de pareceres técnicos, científicos, contábeis e consultoria, com foco em atividades exercidas pela CCE e provenientes do mercado irregular sobre os ingressos que devem transitar no resultado ou mantidos em contas patrimoniais. Não há estimativa deste custo para 2018, pois não haveria continuidade de serviço e consultoria neste ano. Sendo assim, considerando a não homologação dos valores estimados pela CCE sobre a rubrica Custos Diretos e seu impacto sobre os tributos, os valores estimados corrigidos para os custos da CCRBT serão homologados no valor de R$ 947.719,28. E o início para 2016, para 2017, esse valor vai para R$ 6.115,24. Para 2018, desculpe. O segundo item é a operacionalização da liquidação financeira com relação às cotas parte ANGRA 1 e 2. Avaliando a evolução dos custos emitidos pela CCE com a operacionalização da liquidação financeira das cotas parte das usinas ANGRA 1 e 2, verifica-se uma redução de R$ 43 mil, ou seja, corresponde a menos 32% de 2016 para 2017, com um pequeno aumento de R$ 7 mil, corresponde a 7% de 2017 para 2018. E o histórico dos custos efetivos e as estimativas apresentadas na CCE 26.53 e também a CCE 2802.2015 são apresentadas na tabela a seguir. Então, da mesma forma que o anterior, os custos estão abertos com auditoria independente, serviço e jurídico, liquidação financeira, recurso humano, projeto ANGRA 1 e 2, certificação, custo indireto e tributo. E aí dá aquele total, quando eu considero, 2013 a 2018, de R$ 5 milhões. Verifica-se que a diferença entre 2016 e 2017 concentra-se no valor considerado na rubrica projeto, para o qual não havia estimativa de custo para um 2016 na homologação anterior. Porém, a CCE apresenta um saldo negativo de R$ 83 mil em 2016, em função de não ter previsto gastos com o projeto no CLIC-CCS 6.0. E para 2017 e 2018, não há estimativa de custo com o projeto, gerando uma redução. Além disso, de forma similar ao verificado para os custos relacionados à CCRBT, a CCE estimou custos indiretos em 2017 e 2018, os quais não serão considerados na homologação, conforme já explicado. Sendo assim, considerando a não homologação dos valores estimados pela CCRBT, sob a rubrica custo indireto e seu impacto sobre os tributos, os valores estimados corrigidos para os custos de copartialização da liquidação financeira das cotas PART, ANGRA 1 e 2, que serão homologados pela ANEL, correspondem a um valor de R$ 47.440,65, isso para 2017. E no caso de 2018, o valor será R$ 5.568,85. O terceiro item, de respeito à promoção da liquidação financeira da contratação das contas de garantia física e energia de potência. E aí, da mesma forma como o anterior, nós apresentamos um quadro com a estimativa de custo, realizado em 2015, 2014 e 2016, e previsto para 2017 e 2018, considerando também os itens de auditoria independente, serviço jurídico, liquidação financeira, recursos humanos, projetos de regime de cotas, encontro de contas, certificação, custos indiretos e tributos. Isso no período de 2012 a 2015, a 2018, de 2012 a 2016, realizado, 2017 e 2018, previsto, então, o valor total de R$ 7,6 milhões. Verifica-se que os custos estimados para 2017 representam um aumento de 155% em relação aos custos de 2016. A estimativa para 2018 prevê uma redução que representa uma variação negativa de 79% em relação aos custos estimados de 2017. A principal justificativa para o aumento de 2017 está nos custos com o projeto. Para 2016, houve um custo não estimado de R$ 297.605,27, em decorrência, segundo a CCE, do desconhecimento da necessidade de custos do projeto neste ano. Já em 2017, estão previstas as implementações do sistema CLIC-CCE em decorrência de adequação da alocação da MP-688, cotas de garantia física e repasse, do alívio retroativo para distribuidoras comprometidas com contratos de cotas de garantia física e tratamento para reapurações de cotas de garantia física. Em 2018, não há previsão de alteração no sistema CLIC-CCE, o que motiva uma redução na estimativa. Além disso, foram previstos para 2017 custos maiores em certificações. Os valores estimados em 2016, no caso de R$ 37.000,00, não foram realizados, portanto, os custos efetivos realizados neste ano é zero. Para 2017, estima-se a certificação do modo da versão 7.0 do sistema CLIC-CCE e em 2018 não há previsão de certificação. Sendo assim, considerando a não homologação dos valores estimados pela CCE sob a rubrica Custos Indiretos e seu impacto sobre os tributos, os valores estimados corrigidos para os custos relacionados às atividades de liquidação financeiras do contrato de cotas que serão homologados pela ANEL correspondem ao valor total de R$ 1.142.735,10. Isso para 2017. E para 2018, há uma redução para R$ 156.003,00. O quarto item é com relação à gestão da CONER e à administração dos contratos associados à energia de reserva. O histórico dos custos efetivos em corrida na atividade da CONER e a administração dos contratos de reserva com estimativa apresentada, isso aí também na carta CCE 2649, são apresentados na tabela 5 a seguir. Da mesma forma dos anteriores, eles são abertos nos itens que eu já li anteriormente e correspondem a um valor total, quando eu considero, de 2010 a 2018, sendo até 2016 realizado, e 2017 a 2018 estimados, com valor de R$ 16,5 milhões. Segundo a CCE, o aumento de 65% dos custos relacionados às operações envolvendo a contratação de energia de reserva entre 2016 e 2017, é explicado principalmente pela elevação dos custos com pagamento de penalidade tributária, projetos e consultorias. Já o aumento estimado de 33% de 2007 para 2018, é explicado também pelos custos envolvendo penalidade tributária, embora haja redução prevista nos custos com projetos e consultoria. Com relação aos custos envolvendo a rubrica Autos de Infração barra Processo Judicial Tributário, em 2016 houve um custo estimado de R$ 276 mil, que não foi realizado, em decorrência da segunda CCE, de atraso no processo de julgamento da matéria, ficando deslocado essa estimativa para 2017 e parte também para 2018. Para 2018, a elevação substancial dos custos estimados contém o deslogamento da previsão do pagamento dos honorários advogatistas de êxito no valor de R$ 1,4 milhões de 2016 para 2018, sendo R$ 1,020,00 destinado para alta infração e R$ 424,00 para a ação declaratória. No caso aí, a reação 070-720-21.2014.43.400. Bem como R$ 60 mil para a cobertura de novas necessidades referentes ao período posterior ao da autuação pela Receita Federal. Sobre o projeto de 2016, foi estimado um déficit de R$ 552 mil em relação ao custo estimado para este ano, e isso decorrente do desconhecimento da necessidade desse recurso quando a elaboração do CAF para o bem de 2016 e 2017. Já para 2017, estão previstas implementações do sistema CLIC-CCE, taxas como regra de comercialização, no sexto, séptimo e oitavo leão de energia de reserva, valoração do ressarcimento de biomassa comprometida com o CSQR para que seja utilizado o preço do ano de apuração e alteração do mecanismo de conciliação de energia de reserva. Já para 2018, há uma redução da estimativa de custos relacionada a essa rubrica, tendo-se estimado valores para atendimento às adequações decorrente do décimo leilão de energia de reserva. Na rubrica consultoria, o valor estimado para 2017, que não se mantém em 2018, tem relação com a certificação da Fundação Instituto de Pesquisa Contábil e Atualidade Financeira. Isso no valor de R$ 137 mil. E, para realizar a revisão e esclarecimento do plano de contas do CSQR, com a emissão de pareceres técnicos, científicos, contábeis e consultoria, com foco em atividades exercidas pela CSQR e provenientes do mercado regulado, sobre os ingressos que devem transitar nos resultados ou mantidos em conta patrimoniais. Sendo assim, considerando a não homologação dos valores são estimados pela CCE, sob a rubrica Cursos e Diretos. Os valores estimados corrigidos para os custos relacionados na gestão da CONER e a administração de contato em energia de reserva, que serão homologados pela ANEL, correspondem ao valor total de R$ 2.365.408,67, isso para 2017. E, com relação a 2018, o valor passará para R$ 3.266.297,72. Além disso, há uma solicitação de cartas suplementares referentes ao exercício 2016. Em 2016, foi estimado e, entre os efetivamente realizados, justifica-se a necessidade de ter uma carta suplementar. E, para isso, a CCE apresentou, por meio da carta 26.52, e 26.67, e 26.68, e 26.69, diferença entre os valores de cartas estimados, barra aprovados, e os realizados no exercício 2016. Com exceção dos cartas realizados no ano 16, relativos à conta bandeira, os demais apresentaram déficit, ou seja, a CCE alegou que houve uma necessidade de recurso superior ao inicialmente estimado e apresentado para aprovação pela ANEL. Dentre as razões apresentadas para tal diferença, a CCE alegou alterações na regulação durante o ano 2016, que implicaram em ajustes nas interfaces do sistema de computacionais, o CLIC-CCE. Apesar dos cartas referentes ao CCRBT não ter apresentado déficit, houve, especificamente, para a rubrica de projetos de sistema, um custo maior ao estimado e aprovado em 2016. E, de acordo com a CCE, as razões para não ter havido déficit nessa conta foi a não realização de contingência jurídica, estimada, barra aprovada, e a sobra do valor estimado, barra aprovado, para a realização de auditoria independente. E, dessa forma, os valores de suplementação de CAF para o exercício 2016 são os constantes na tabela 6, exceto se a CRBT não apresenta déficit. Então, nós estamos aí apresentando a necessidade de uma avaliação realizada com relação a CAF 2016, os principais itens, as principais contas com negra 1 e 2 bandeiras e as cotas, isso aí apresenta, no final, um valor total de déficit por cota. Em Coner, menos 368 mil, em Agrão 1 e 2, menos 23 mil, em Bandeiras, um saldo positivo, 183 mil, e em cotas, um negativo, 361 mil. A efetiva aprovação desses capítulos suplementares deve ficar condicionada à realização de fiscalização específica para auditar e confirmar os reais custos. Como, para os casos relativos à CRBT 2016, houve uma sobra de 183 mil, 451 reais e 53 centavos, essa sobra deve ser descontada, em sua totalidade, dos valores mensais estimados a serem aprovados referentes a janeiro e fevereiro de 2017. Finalmente, ressalta-se que a fundamentação deste voto partiu da premissa já homologada pela Dreda Anel, ou seja, a análise considera o histórico já homologado em comparação com as novas estimativas, tais premissas estão alinhadas com aquelas tratadas no processo 42.500, 5678 de 2014, 1888, e a audiência pública 059-2016, que culminaram recentemente na emissão da resolução normativa 751-2016. E aí, aquela sua preocupação está inserida nesse parágrafo 40, que já existia uma regulamentação da Dreda Anel nesse sentido, de acompanhar e fiscalizar. Essa nova resolução regula os procedimentos de homologação e fiscalização dos custos administrativos financeiros e tributários, incorrido pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, na gestão de contas setoriais, e prevê, no seu artigo 1º, que esses custos eram objeto de homologação e fiscalização da Anel, a qual é executada trimestralmente pela SFF, para comprovar os custos efetivos, bem como para observar outros aspectos que considerem relevantes. Então, estaria aquela sua preocupação, estaria contemplada. Dentro dos postos que conjuntam o processo 40.500.05405-2016-3, voto por emitir resoluções homologatórias, na forma das minutas anexas, que aprovam as estimativas mensais dos custos administrativos financeiros e tributários, a serem incorridos pela CCE, nos anos 2017-2018, para a gestão da liquidação financeira relativa à conta centralizadora centralizadora de recursos e modernidade de falhas, ANGRA 1 e 2, contratação de cortes de garantia física e contratação de energia reserva, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Proclamo que o diretor então decidiu por emitir resoluções homologatórias, na forma das minutas anexas, que aprovam as estimativas mensais dos custos administrativos financeiros e tributários, a serem incorridos pela CCE, nos anos 2017 e 2018, para a gestão da liquidação financeira relativa à conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifária, de ANGRA 1 e 2, contratação de cotas de garantia física e contratação de energia de reserva. Próximo item.